R-233, Rádio Interativa FM, 100.7 MHz, Avenida Jatai, setor Portal do Sol, para Jatai, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mais uma empresa de comunicação do Grupo Carvalho de Comunicações Limitada. Começa, a partir de agora, o programa Raiz Sertaneja, tocando o melhor do sertanejo raiz, apresentação, Ailone Alves. Ailone Alves Estou fazendo o que gosto na rádio que gosto, o meu DNA é da Interativa, em Jatai, Goiás, no sudoeste goiano, são 5 horas em ponto, hoje, sábado, 8 de junho do ano de 2024. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Raiz Sertaneja, ao vivo, todos os sábados, das 5 até as 8 horas da manhã. E aos domingos, das 6 até as 8 horas da manhã. Aqui na rádio, que é bonitona, gostosona, cheirosona, malhadona, tem a barriga chapadona, é malvadona, porque bate doído no rins da concorrência e pega longe, muito longe. Mas põe longe nisso, sô. De qual emissora de rádio que eu estou falando, hein, hein? A maior audiência e a maior potência do rádio em Goiás. Só na força do transmissor, joga para Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para você que está ligado aqui na Interativa, bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Seja o seu dia feliz! Bom dia! Interativa! Não é interativa! Tá bom demais! Interativa sertaneja! É rodeio, é paixão! Autorizando a porteira Aynone Alves! Ali! Lançou, levou! Aproveitou, jogou! Língua espetacular! Aproveitando, pulando, quebrando paleta! E bonito demais! Sensacional! Bojazinho! Tô de volta em 100.7 de novo, só para poder falar para o meu povo. Em Jatai, Goiás, no sudoeste goiano, são 5 horas e 3 minutos. Começa a partir de agora o programa Raiz Sertaneja, líder de audiência em todo o sudoeste goiano. Tá todo mundo ligado aqui na 100.7? Você aqui de Jatai, você distância, Perolândia, Navislândia, Aparecida do Rio Doce, você nos ouvindo em Mineiros, você nos ouvindo em Portelândia, você nos ouvindo em Serranópolis, Chapadão do Céu, Chapadão do Sul, você nos ouvindo aí em Aporé, Cacilândia. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, gratidão. Você nos ouvindo aí nos sítios, nas fazendas, nas chácaras. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E a partir de agora você participando através do WhatsApp da Interativa, pedindo a sua música. Nosso WhatsApp é o 649-99-10107. Tiriri, tiriri, não pegou, agora eu vou repetir. Nosso WhatsApp é o 649-99-10107. Participe, peça a sua música que o Elone Alves toca. Agora já são 5 horas e 5 minutos, vamos abrir o Raiz Sertaneja com duas músicas bonitas demais. Capa de revista Gilberto e Gilmar e depois Olho de Vidro, Valdery e Misael. Tchau. Tchau.